Pasto degradado, estou trabalhando para corrigir ele, estou no caminho certo. Pasto é o alimento mais barato do boi, se você quer ter baixo custo de produção, uma boa oferta de pasto é essencial, ponto. Agora o meu questionamento para você é o seguinte, e o manejo? O seu foco inicial deve ser manejar corretamente essa pastagem disponível atualmente. E quando você domina o manejo, aí você parte para correções, para intensificação, enfim. Um grande problema é inverter essa ordem, é imobilizar dinheiro em correções, fazer um trabalho extremamente bem feito, gastar bastante nessa pastagem e falhar no manejo posteriormente a isso. E aí todo o seu investimento vai pelo ralo. Então eu sempre indico, primeiro aprenda a manejar a pastagem atual. Depois você faz os investimentos e correções. Manejo vem antes na ordem de prioridades. Por que eu friso tanto isso, que manejo vem antes de correção? Porque pasto degradado é um reflexo. Pasto degradado é um reflexo de falhas no manejo, de erros no manejo. Errou no manejo, errou no manejo consecutivas vezes. E isso vem estragando, degradando a pastagem ao longo do tempo. Então por isso eu friso que é extremamente importante corrigir o manejo, a colheita do capim produzido. Tem um exemplo claro aqui na fazenda. Se eu pegar as pastagens daqui que estão extremamente bem manejadas e super pastejar por um, dois, três, quatro anos, no quinto ano não tem mais pasto, pode ter certeza. Então manejo é cumulativo. Quanto melhor você maneja a pastagem, melhor ela responde as suas correções. Quanto pior você vai manejando, mais rápido você estraga, degrada e tem que reinvestir.